Fala, guerreiros! Hoje o assunto aqui no vídeo é barba. Quem que no Exército Brasileiro pode deixar a barba grande? E você, na escola de formação ou quando você se formar, você vai ter que fazer a sua barba todo santo dia? Vamos falar sobre isso? Então já destrói o like, se inscreve no canal, que aqui no nosso canal você sabe que tem muito conteúdo massa pra você que quer seguir carreira militar nas suas armadas. Então, vamos pro vídeo! Então a primeira coisa que você tem que saber é o seguinte, durante a sua formação lá na ESA, na SPSEX, em qualquer escola de formação, não tem essa de bigode, não tem essa de barba, você vai ter que fazer todo santo dia. Aliás, eu lembro de um amigo meu que ele tinha lá na SPSEX, né? O nosso instrutor pegava no pé dele, aliás, no primeiro ano da man, o nosso instrutor pegava muito no pé dele, ele tinha uma barba muito serrada, muito grossa a barba dele e teve uma época que ele tinha que fazer a barba duas vezes por dia. Ele fazia de manhã e na hora do almoço, cara, ele via o tenente por perto, ele já ia, ele já andava com a gilete no bolso, já ia no banheiro, já fazia, se raspava ali todo, aparecia com a cara toda sangrando de vez em quando. Mas é assim que é na escola de formação, tá? Você vai ter que fazer a sua barba todo santo dia, isso durante toda a sua formação. Depois que você se forma, o oficial e o sargento, eles podem deixar o bigode, então você não precisa pedir autorização pra deixar o seu bigode lá. Você pode sim, sem problema. Agora, dentro de uma determinada padronização, existe lá no manual, não lembro qual que é o manual, mas tem o manual lá do exército, não sei se é no de uniforme, não lembro agora, mas onde fala a padronização do bigode, né? Você não pode deixar um bigodão de mafioso dos anos 60, 70, né? Começando no queixo e terminando aqui em cima, grossão, não. Tem uma padronização até para o bigode. Barba, pessoal, de modo geral, nas nossas forças armadas, não pode, tá? Não pode, já vou falar quem que pode, em quais situações que pode. É uma questão meio que tradicional no Brasil, né? Talvez seja pela questão da higiene, da uniformização. No Brasil, somente as nossas forças policiais civis que podem ter barba. Então, PRF, Polícia Civil, Polícia Federal, Polícias Penais, podem. O cara pode deixar a sua barba ali, mas nas nossas forças armadas e forças auxiliares, PM, Corpo de Bombeiros, não pode, tá? Bigode pode, como eu falei, mas barba não pode. Mas em quais situações que pode? Afinal de contas, você já deve ter visto, talvez você já saiba que em algumas situações, o militar pode deixar a barba crescer. E quais são essas situações? Primeiro, quando o cara está atuando em alguma situação onde ele precisa atuar descaracterizado. Então, o cara que atua na inteligência, o cara que, de repente, é forças especiais, e aí ele tem que, em algum período, atuar descaracterizado. O cara que é de inteligência, na maioria das vezes, ele atua 100% descaracterizado. Ele nem usa uniforme no dia a dia dele. Então, esses militares, o cara é militar, mas ele trabalha desuniformizado, e ele, muitas vezes, tá? Na maioria das vezes, ele pode trabalhar, inclusive, com barba, com bigode, né? E por quê? Porque isso é bom para que ele atue descaracterizado. O cara que é forças especiais, ele não é comum que atue em situações, em atividades de inteligência, mas ele pode atuar sim. E aí, nesses casos, nesses momentos, o militar pode ser autorizado ali a deixar a sua barba crescer. Mas também não é uma autorização, ó, o cara é fiel e anda barbado para cima e para baixo. Não, tá? Principalmente nos momentos que o cara for andar uniformizado, quando ele for participar de uma formatura, aí ele tem que seguir a padronização da tropa convencional. E a tropa convencional, os batalhões, mesmo brigada parquedista, o cara que é guerreiro de selva, o cara que é piloto de helicóptero, mesmo essas tropas que não são convencionais, né? Mas elas não atuam naturalmente, com frequência, em atuações de inteligência, em situações de inteligência, o cara tem que fazer a barba dele todo santo dia, não pode chegar no batalhão barbudo. Agora, lógico, durante as suas férias, durante o final de semana, feriado, o cara pode deixar a barba crescer? Pode, tá? O militar não precisa fazer a barba nesses momentos, não. Ele pode deixar a sua barba crescer. Ah, na segunda-feira eu posso chegar no batalhão barbudo e fazer a minha barba lá no alojamento antes de começar o expediente? Depende do comandante, né? Depende do clima do batalhão ali, né? Mas, de modo geral, por exemplo, eu já fiz isso, né? Não tinha problema, era só estar com a barba feita no momento que começava o expediente. Então, depende muito da situação. Então, com relação à barba é isso, pessoal. Somente em situações em que a tropa vai atuar descaracterizada. Eu lembro que, por exemplo, aqui na Amazônia, tem algumas atividades que envolvem treinamento de força de resistência, que é o quê? É quando uma nação muito forte, ela invade o Brasil, invade a nossa Amazônia, e aí as nossas tropas começam a atuar, a fazer um trabalho mais de guerrilha, um trabalho mais descaracterizado. E aí, quando tem esses tipos de treinamento, aqui na Amazônia, o militar, durante esse treinamento, ele é autorizado, né? Tendo em vista que ele vai estar atuando descaracterizado nesse treinamento, ele é autorizado a ficar barbudo ali sem problema, tá bom? Então, é isso. Cabos e soldados não podem ter bigode, tá? Eu esqueci de falar aqui, mas não pode. Quem pode mesmo são os oficiais e os sargentos, né? Bem comum, né? Ter o subão lá com o seu bigodão, né? Então, isso é natural, beleza? Ó, você ficou com alguma dúvida sobre esse tema ou sobre qualquer outro tema, deixa aqui abaixo, não deixa de se inscrever no canal e segue a gente também lá no Instagram, Elite Underline 1000. Cara, a gente traz conteúdo pra você todo santo dia. Você que quer seguir carreira militar nas Forças Armadas, a gente traz conteúdo pra você todo santo dia. E digo mais, é um spoiler aqui pra você. Vem aí, né? Daqui a algum tempo, a gente já tá trabalhando nisso, mas vem aí o Elite 1000 Carreiras Policiais também, pra você que quer se preparar pras nossas Forças Auxiliares, Polícia Civil, Polícia Federal. E muito em breve a gente vai estar trabalhando com esses concursos também, beleza? Então é isso. Um forte abraço, fica com Deus e até a próxima Fé na Missão. Tchau, tchau. E aí 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 E aí